Dacílio Souza Chico, boa noite, Dacílio de Recife não sei se você viu, mas essa semana, foi semana passada foi lançado um caminhão da Volkswagen chamado de E-Delivery que é um veículo completamente elétrico o custo dele de aquisição é de 780 mil reais que é 3 vezes o custo desse mesmo veículo em versão a diesel ele tem autonomia de 100 a 120 km nessa versão mais básica mais barata tem uma versão mais cara que tem autonomia maior aí no carro já tinha montadoras grandes já no Brasil que tinham lançado veículos elétricos, mas acabaram que ainda não são populares no caminhão surgiu esse agora e em moto ainda não surgiu não então como esse veículo está com o valor de 3 vezes mais alto do que o veículo a diesel e nos carros também está os carros totalmente elétricos acabam vindo com o valor tipo dobro o trículo também do veículo do mesmo modelo a combustão tem mais então quando acredito que quando as grandes montadoras de moto virem com esses veículos também para o Brasil elas também vão acabar vindo com esse valor tipo uma versão da CG elétrica a Honda lançaria por 30 mil reais acredito então vai passar muito tempo a ser popular isso acaba abrindo espaço para pequenas montadoras conseguirem mercado que bastaria ter um produto bom e um pós-penda bom e as empresas estão acabando pecando nesse aspecto aí principalmente a volts aí eu queria que você comentasse um pouco sobre isso sobre o interesse principal das montadoras nesse momento de fazer esse investimento só que elas estão acabando repassando os custos no produto exato para o consumidor a própria Volkswagen com aquele mesmo discurso dela de eletrificação e tal mas ela não está subsidiando o produto para poder implantar essa tecnologia ela está repassando diretamente só finalizando ela está repassando o custo o custo total praticamente do para o produto final para o consumidor em vez de ela estar subsidiando para poder implantar essa tecnologia o mais rápido possível Dacílio eu vou dar a minha opinião tá a minha opinião é não é a verdade é a minha opinião é o seguinte cara eu não posso te afirmar que eles não estão subsidiando eu acho que sim tem subsídio sim as empresas estão apostando nisso e também repassando parte disso para o consumidor tá mas eu acredito que tem um pouco de subsídio sim não 100% até porque as empresas elas não tem como repassar tudo porque não há como não há e aí eu eu sei que empresários de mobilidade elétrica podem até me questionar mas eu particularmente eu não enxergo vantagem agora vantagem agora com quando você coloca custo benefício e o tempo de entrega o tempo de de operação disso no Brasil eu tô falando Brasil ok não tô falando Estados Unidos tô falando Brasil vamos falar da nossa realidade e aí tem uma série de fatores que atrapalham a operacionalização e o a visão de lucro mesmo disso eu enxergo Dacílio e você sempre com perguntas extremamente inteligentes sempre abrilhantando aqui as minhas lives muito obrigado Dacílio esse caminhão da Volkswagen né que é o motor eu eu vou pedir licença eu não sei se é o motor WEG o o meu querido Leonardo Miranda da Ciclovolt ele já comentou isso aqui e eu vou eu vou pedir licença é motor WEG VOL eu acho que é o motor WEG é isso mesmo WEG fornece powertrain a Volkswagen para o desenvolvimento dos caminhões eu fiz aqui uma pequena pesca e é o motor WEG isso já foi citado aqui inclusive pelo Léo na live que eu fiz com ele Léo que é o P&D pesquisa de desenvolvimento fundador sócio fundador e pesquisa de desenvolvimento da Ciclovolt e ele comentou exatamente sobre isso eu particularmente eu não vejo ainda vantagens desses caminhões aqui no Brasil Brasil porque eu vejo como uma grande jogada de marketing da Ambev e de outras mega empresas mega empresas são empresas grandes galera que vão pagar caríssimo por um caminhão desse que na realidade eles não vão pagar esse valor todo não cai bastante o valor a Volkswagen provavelmente ela anuncia esse valor aí mas quando a Ambev ela compra centenas de caminhões isso aí cai muito o preço esse valor anunciado pela Volkswagen não acredito que seja o valor final oferecido pelas grandes empresas quando elas adquirem uma frota não vai ser esse valor mas para marketing isso é publicitado dessa forma e aí eu não vejo vantagem ainda pelo que eu pesquiso não é que eu estou descrente da mobilidade elétrica mas eu estou vendo que ainda não é o momento da mobilidade elétrica está longe ainda o Brasil ainda está longe inclusive o mundo eles estão empurrando a mobilidade elétrica para as nossas guelas e sem o troço ainda está operando de forma fluida não está as baterias demoram para carregar as baterias tem baixa autonomia você vê um caminhão desse aí não tem nem 200 km de autonomia nem 300 km de autonomia eu vou dar o exemplo da Amazon que agora mandou construir caminhões caminhõezinhos para entregas contratou uma empresa que é uma startup que desenvolve esses caminhões de forma modular tem uma plataforma modular desenvolve esses caminhões os caminhões foram desenvolvidos especificamente para a Amazon só para a Amazon mandou construir de acordo com pesquisa que eles fizeram com os motoristas para que tenha mais ergonomia para que tenha mais conforto para os motoristas porque havia uma queixa muito grande da forma de trabalho exaustiva pouco confortável e eles queriam um caminhão mais eficiente mesmo assim a Amazon ainda utiliza esses caminhões para entrega num raio muito pequeno até 100 km até a Amazon que mandou construir esses caminhões para encomendou esses caminhões para essa startup ainda assim os caminhões eles só fazem percursos de 100 km é muito pouco galera é muito pouco e a gente está falando de um país que tem uma infraestrutura razoável para veículos elétricos razoável esses caminhões eles trabalham aí voltando para a Amazon eles trabalham num raio de 100 km e eles voltam para ficarem lá na Amazon na central na central distribuição carregando à noite e quando a gente vem para a realidade do Brasil qual é a nossa realidade? a nossa realidade é a pior possível nós não temos infraestrutura e aí vamos pensar a Ambev vai ter que criar uma infraestrutura dessa? vai ficar caro então eu entendo que há um marketing muito forte para que a Volkswagen empurre esses caminhões para o público e eles fazem uma parceria com uma empresa gigantesca como a Ambev para poder mostrar aí ó nossos caminhões estão sendo operados pela Ambev e aí há uma grande jogada de marketing para poder mostrar que esses caminhões estão em operação e claro que a Volkswagen vai anunciar um valor aí absurdo que 700 mil reais num caminhão três vezes mais caro do que um caminhão convencional vocês acham que uma empresa é desculpa uma empresa pequena média vai adquirir um caminhão desse? qual a vantagem de uma empresa pequena média adquirir um caminhãozinho desse? nenhuma então uma pequena empresa uma média que vai usar esses caminhões médios para poder rodar nas grandes cidades eles não vão gastar três vezes mais para comprar então é simplesmente marketing é para mostrar que existe esse tipo de produto e que em breve nós vamos jogar água abaixo esse produto para vocês é um produto que tem baixa autonomia que tem uma limitação de carga é um produto que você tem que ter um custo para operacionalizar porque tem que ter você tem que criar uma estrutura para poder carregar esses aparelhos e uma estrutura para você poder você tem que ter vários desses para poder atender um raio e um CD e alguns CDs alguns centros de distribuição para você poder atender algumas regiões um caminhão desse não pega rodovia então eu acho muito pouco viável aqui no Brasil eu entendo isso mais como um grande teatro não estou desmerecendo a mobilidade elétrica não estou desacreditando a mobilidade elétrica sou um entusiasta mas eu vejo como um grande teatro sendo montado com marionetes lá e a gente bobo assistindo isso e batendo palma achando o máximo claro que nem todos eu não caio mais nessa eu não caio mais nessa eu não vejo ainda vantagem em veículos elétricos ainda não eu sou entusiasta mas quando a gente fala de veículos pesados veículo de carga não vale a pena eu sendo um pequeno empresário ou até um médio eu não vou gastar 700 mil reais num caminhão desse eu vou citar exemplo de uma empresa que eu trabalhei eu trabalhei numa empresa grande aqui do Brasil e que tinha vários vários pontos tinha vários pontos de distribuição no Brasil tá empresa grande mesmo essa empresa eu trabalhava no setor de marketing e essa empresa muito respeito empresa respeitável grande eles decidiram comprar um carro um cangu elétrico da Renault compraram dois eu acho se não me engano um ou dois acho que foram dois fizeram marketing danado pra poder fazer entregas com esse carro pequenas entregas num raio o carro não chegava nem a 100km de autonomia era uma grande bosta venderam o carro compraram caro e venderam pela metade do preço que compraram o carro não atendia isso já tem uns 5 anos tá 4 5 anos por mais que vocês me digam poxa mas melhorou a autonomia melhorou os carros mas mesmo assim grandes bosta entendeu compraram um carro de carga pra fazer entrega um carro 100% elétrico não era nem híbrido tá 100% elétrico da Renault se não me engano era o cangu elétrico o carro era uma grande bosta não atendia não atendia as necessidades da empresa pra fazer entregas básicas aqui em Salvador em uma outra cidade se não me engano venderam o carro tomaram prejuízo porque eles queriam inovar eles queriam mostrar que já estavam adquirindo uma frota elétrica e isso no mínimo aí 3 anos atrás 4 anos atrás tá hoje eu não vejo também muita vantagem nisso então hoje eu vejo com muita muito muito ceticismo neste momento temos aí veículos principalmente quando a gente fala de veículo de carga né eu não acredito muito nisso sei que há um potencial grande mas as baterias precisam ter mais autonomia mais rapidez na carga o Brasil precisa ter infraestrutura tanto infraestrutura elétrica porque a gente tá tendo aí uma previsão de apagão tá estamos tendo a previsão de apagão nos próximos meses como é que a gente vai falar de veículo elétrico se nenhum país tá preparado pra poder gerar energia e distribuir energia acaba sendo uma piada concorda então deixa eu colocar aqui o e obrigado viu Dacílio deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui no pix ou no chat temos um pix aqui deixa eu ver Isaac Bastos de Paula um beijo Isaac ele diz aqui mandou cincão um beijo fala tio Chico mandei áudio no zap Isaac Nagem beijo seu lascado deixa eu ver aqui Isaac deixa eu mandar um beijo pro meu amigo Marcão Cabeça te amo Marcão ele me mandou uma mensagem aqui no chat e eu tava fazendo aqui minha palestrinha Marcão te amo meu irmão feliz dia do motociclista você que é motociclista do baralho e você é um é um cara que só me enche de orgulho tá você é demais meu irmão um beijo pra você eu te assisto viu seu lascado um beijo te amo seu lindo velho gato Marcão deixa eu botar o áudio do meu do meu irmão Marcão aqui o gato o velho gato Olá Chico Sepúlveda aqui é Marco Antônio Cabeça de São Paulo Passando só pra te desejar um feliz dia do motociclista e vi que você tava falando de demônio e te aviso estarei até o inferno com você um beijo fofes um beijo seu lindo te amo obrigado tá vendo amigo que amigo vai pro inferno comigo um beijo te amo seu lindo um beijo deixa eu ler aqui o Guilherme Fernandes tio Chico sou empresário do ramo de transportes e logística comprei um caminhão 2019 por 330 mil vendi o mais antigo da minha frota hoje cotei o mesmo veículo 500 mil reais cotação de hoje e aí uma desgraça dessa da Volkswagen quer vender uma desgraça que só roda oh gente desculpa desgraça só roda 100 quilômetros quem qual empresário vai comprar isso tá aí Guilherme Fernandes empresário do ramo de logística e transporte ele vai gastar 700 mil reais numa desgraça que só roda 100 quilômetros é isso mesmo produção sendo que você compra aí um cavalinho aí por 540 mil deve ser um cavalinho esse que ele tá falando não sei nem se já vem com a com a carreta é um absurdo é uma loucura é uma falta de noção sabe o empresário que vai investir então só empresas gigantescas que fazem essas operações porque elas são palco pra o teatro que a Volkswagen e outras montadoras querem lhe mostrar porque na realidade se eles botarem isso pra vender não vende um não vai vender um deixa eu colocar meu irmão marcão cabeça pô Chico quero dormir aí você começou a falar um assunto que realmente deixa muita gente polvorada polvorada né veículos elétricos assim marketing da Volkswagen querendo vender dizendo que a Ambev vai comprar você resumiu tudo aí ah só lembrando eu sou o Marco Cabeça tô novamente aqui é essas empresas gigantes elas têm crédito de carbono elas começam a negociar então de repente isso também é vai para desculpa para o crédito alguma coisa assim é é puro marketing a mobilidade elétrica ela tá muito longe não só no Brasil ela tá lá fora ela tá muito longe ainda a geração de energia é o grande problema ainda e garanto pra você quando a geração de energia estiver resolvida como solar eólica o escambau vai custar muito caro aí o pessoal vai lembrar porra que saudade do combustível então as frentes de grandes gigantes do combustível já estão desenvolvendo faz um tempinho o ecocombustível e é tá aí o álcool é muita coisa ainda vai rolar é muita previsão é muito marketing e isso não salva o planeta não é esse o grande responsável pela poluição enfim é isso é isso agora deixa eu dormir vai beijo um beijo meu irmão Marcão obrigado por abrilhantar aqui essa esse comentário e esse assunto e eu sei que você gosta muito de falar sobre isso esse assunto te estimula e eu ainda digo vou complementar o que você disse o problema além da geração é que alguns países não conseguem nem transmitir isso a gente tem problema com transmissão infraestrutura o nosso país ainda é um país muito deficiente de infraestrutura de transmissão também dessa energia uma energia de qualidade com a transmissão de qualidade imagina quando a gente estiver eletrificado então eu acho eu acredito na eletrificação eu acho que é bom mas ainda não estamos prontos pra isso o mundo não está pronto pra isso o Brasil piorou né então a gente ainda precisa fazer a nossa base fazer a estrutura ter infraestrutura tanto de geração quanto de transmissão pra gente começar a pensar aí em expandir né pra mobilidade elétrica tá muito tá muito cedo tá muito incipiente tá muito raso e a gente vê muitas empresas aí inflando as bolhas inflando e tudo por marketing tudo pelo teatro né é um palco com uma apresentação e que as pessoas ainda não entenderam que é simplesmente pra inflar e empurrar uma coisa que a gente ainda não precisa o e tudo 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 sério tudo 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 discuss tudo